Fala aí galera, esse é o primeiro vídeo dessa segunda-feira, aqui em São Paulo é feriado, mas eu tô trabalhando, tô aqui no batente, vamos lá. É o primeiro airdrop que tem com o bote do Telegram, é facinho fazer, são 10 dólares, então vamos lá. Na descrição do vídeo tem um link direto dele e também tem na planilha, na planilha que eu faço. E também eu fiz pra vocês aqui um passo a passo facinho com todos os airdrops dessa segunda-feira linda. Então vamos lá pessoal, presta muita atenção, você vai clicar na descrição, você já vai clicar nesse link, ele vai abrir o Telegram pra vocês, perfeito? Que dentro do Telegram você tem que fazer as missões pra você tá ganhando 10 tokens, mas você pode ganhar adicional de 5 tokens e tem também o seu referrer. Vamos lá, vamos se inscrever. Então olha, se inscreva nos canais, go to the channel, beleza, já estou inscrito. GetDel, tá bom, ganhei já 10 tokens deles, tá? Agora o que eu tenho que fazer? Meu wallet, tá? Você pode sacar a hora que você quiser os tokens, o mínimo são de 3 mil tokens, tá? Só depois do dia, entre o dia 15 e 25 de agosto, você vai poder sacar qualquer número de tokens. Perfeito? Ele tá explicando aqui. Entendi. Aí quando você for sacar dia 15 e 25, você vai ter que colocar o seu token aqui e vai sacar, tá? Agora não pode sacar. E aí, o que aconteceu? Certo. Deu bode aqui. Ah, voltou. Vamos lá. Então você só pode sacar entre o dia 15 e 25 de agosto, tá pessoal? Referrals. Não, extra tokens. Isso como é que ganha? Você pode ganhar 5 tokens extras escrevendo poucas palavras o que você acha lá no Bitcoin Talk, tá? Nesse link aqui, ó. Vamos popiar ele. Então a gente vem aqui, ó. No Bitcoin Talk. Então aqui a gente pode escrever o que a gente acha. O que eu vou fazer? Eu venho aqui no nosso querido Discord. Venho aqui em frases. Cadê? Tô até perdido. Tanta coisa aqui. Frases em inglês. Aqui o pessoal tá dando exemplos, ó. Olha que legal essa daqui. O mapa da criatura. Olha que bacana. Tá bom? Eu vou pôr essa palavra, essa frase. Eu vou dar um replay aqui, ó. Vou vir aqui. E vou postar. Beleza? Postado. Se você puder, clique em Merit aqui, ó. E dê um Merit pra mim. Pra me ajudar, tá bom? Depois eu dou um pra você também pra te ajudar. O que mais tem que fazer? Certo. Ganhei 5 tokens. Agora, você vai ter que pôr o seu... Ah, tá. Você tem que pôr assim, ó. Your Opinion. My Telegram User Name. Entendi. Vamos voltar lá. Olha aqui que o pessoal colocou. É assim, ó. Tem que copiar. Não adianta, velho. O pessoal não comenta, mas colocou o negócio. Vamos lá. Vou editar. Vou vir aqui, ó. E colocar o meu Telegram aqui. Bom. Beleza. Maravilha. Fechou. E agora... E agora... Tá. Agora tem que adivinhar o que essa porcaria quer. Os gringos... Parece eu. Tem que ficar adivinhando o que o cara quer. Não sei se é isso que ele quer. Vamos lá. O bot tá meio... Devagarzinho. O bot tá meio ruim do cacete. Ah, tem que entrar nesse grupo aqui também. Caramba, acho que é por causa disso, né? É, rapaz. Será que eu tenho que pôr essa frase aqui também? Tem que adivinhar. Ah, é só cancelar. Vamos lá. Agora, referrals. Tá. Esse aqui é o meu referral. Ele tá aí na descrição do vídeo pra vocês estarem clicando. Agradeço de coração vocês terem acessado esse vídeo. Esse aqui é o primeiro de muitos, tá? Eu vou postar todos de uma vez. Todos que eu for achando aqui. Eu procuro postar os airdrops que não estão em sites de airdrop. Tá? Eu procuro fazer uma seleção pra vocês. Pegar alguns que não estão. Pra você não tá repetindo. Então... Beleza? Tô cadastrando aqui agora pra vocês verem. Dentro da planilha. Os que estão em branco na planilha. Estão rolando ainda, pessoal. Se não tiver, vocês me avisam. Porque é muita coisa pra mim, tá? Então vamos lá. Número 31. Quem tiver na planilha vai ter uma vantagem aqui. Porque já vai ver antes de eu postar o vídeo. Quem tiver acessando a planilha. Quem não tiver, vai ter que esperar o vídeo. Vamos lá ao segundo airdrop do dia. Esse é de uma exchange. Foi uma dica que um amigo nosso aqui, o Red Snake, deu aqui pra gente. A Trade Tax, ela é uma exchange com comissão zero. Eu não entendi muito bem como eles vão se sustentar com uma comissão zero. Mas eles estão com airdrop aqui. E estão explicando. Não tive paciência pra ler. Os primeiros 10 mil participantes vão ganhar 100 tokens TDX. O equivalente a 100 dólares. Você tem que fazer as seguintes coisas. Participar do Telegram deles. Participar do Twitter. Vamos entrar no Telegram aqui. Vamos lá. Já entrei. Tem 3.100 membros, tá? Curtir a página do Facebook deles. Estamos aqui na página do Facebook deles. Tem que curtir. E aí você tem que avaliá-las, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Não. Curtir. Rate ou Orpeg. And, tá. Vamos lá. Você tem que curtir a página deles e avaliá-las. Vem aqui, ó. Em avaliações, né? Clica em cinco potinhos. Excelente. Aí você tem que escrever um texto. Vem aqui no Discord. Vamos aqui no Discord. Em frases. Aqui. Vamos ver aqui. Aqui a frase. Tem muita frase. Olha a frase do Marcelo. Ó. Tá vendo? Olha que bacana. Olha aqui a do Red Snake. Pessoal sempre ajudando, hein? Tá bom? Tem um monte de frase aqui. O pessoal tudo colaborando, ó. Tá? Aí aqui, ó. Isso é realmente o que a gente precisa. Eu vou postar essa daqui pra eles no Facebook. Mas aí você tem que compartilhar também. Clica em página inicial. E compartilha esse último aqui, ó. Comenta também. Faz tudo aqui. Tá? Beleza. Feito. No Twitter. Tem que fazer o quê? Seguir eles no Twitter e retwittar um post pelo menos. Vamos lá. Seguindo. Aí. Ficando aqui. Retwittando. Beleza? Tá. No Instagram. Vocês têm que seguir e curtir também eles. Estão seguindo eles. E curtindo eles. Tá. Quinto passo. Você tem que se cadastrar no site deles. Então você vem aqui, ó. Seu nickname. Seu e-mail. Aqui. É... Vamos lá. 7, 4, 2, 3. Como é que eu vou cadastrar o telefone? Se ele limita. É uma besta mesmo, né? Mobile e fone. É... É uma anta o cara que fez isso aqui. Como é que eu vou... Tá. Pelo menos 10 dígitos. E aí? Tá. Jesus amado. É... É complicado. Sabe? Os caras já começam. Já me deixam bravo já. Mas tudo bem. Vai. Por favor. Verifique seu e-mail. Tá. Os caras não testam as coisas. Os caras... Quando você vai colocar alguma coisa... Já eu vou falar. Se você for fazer uma criptomoeda, você vai colocar essa criptomoeda para o mundo. Então, estude antes de fazer para não fazer essas... Cagada. E para mim, isso aí é cagada. Bom, o e-mail deles não chegou. Para variar, né? Já mal consegue fazer um cadastro decente. Faz eu ficar perdendo a porra do meu tempo. Tá. Brincadeira. Não chegou o e-mail ainda. Espero que chegue. Depois que você completar, você tem que mencionar eles aqui no post aqui. Tá certo? Que é esse post aqui. Ah, tá. Os caras estão postando assim também, né? Eu já vou copiar também. Já vou fazer igual. Putz. Deixa eu escrever um... Um... Um texto aqui, ó. Ah, e se valer 100 dólares, tá ótimo, né? Para copiar o endereço do retweeter, você vem no seu Twitter. Clica aqui, ó. Clica aqui. Vem aqui, ó. Cola. Facebook username. Vem aqui, ó. Clica nele aqui. Copia. Cola. Charity post. Tá. Vem aqui, ó. Copia. 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 Instagram. Instagram. User name. Clica aqui, ó. Copia. Cola. Ah, tá. O e-mail que eu me registrei. Que não funciona, por sinal. Ainda não recebi. Deixa eu ver se eu vou receber. Ave Maria. Bom, não recebi ainda. Vou colar meu éter adress aqui. Aqui, ó. Quando alguém posta antes de você, aparece aqui, tá? Tá bom. É isso aí, pessoal. Fechou. Segundo, é... Ainda não recebi o e-mail. Tomara que eu receba. E eu falo pra vocês no terceiro vídeo se eu recebi ou não. Ou no quarto, ou no quinto vídeo. Eu vou fazer vários hoje. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Fala aí, airdropeiro. Tudo bem? Bom, você tá vendo esse vídeo. Ele é o terceiro vídeo dos airdrops. Esse aqui já é um, mais ou menos, um bounty. Já é um airdrop um pouco mais, vamos dizer, elaborado. Que paga muito mais também. Os airdrops pagam pouco. E os bounties pagam bastante. Então, vamos lá, pessoal. Na descrição do vídeo tem o link dele. Também cadastrei aqui o link dessa. É o número 33 desse mês aqui de julho, tá? É só você clicar no link e você já vai entrar nela. Quando você entrar, você vai fazer seu cadastro. Se cadastrando, você vai ter o seu dashboard. E o melhor de tudo, pessoal, olha. Aqui é quantos inscritos nós temos aqui para as campanhas. Aqui você pode se cadastrar no Telegram. Participe do Telegram grupo deles. Coloque seu username depois que você tenha entrado. Você vai ganhar cinco tokens para estar se inscrevendo no Telegram deles. Você vai clicar aqui. Eu clico com o botão direito. Eu sou traumatizado. Tá? Pronto. Entrei. E aí você vem aqui, ó. E escreve o seu Telegram. O meu é AllBitcoins, pessoal. Tá bom? Entrei. Beleza. O Discord, pessoal. Eles têm Discord também. Então, vamos entrar no Discord deles. Perfeito? Vamos lá. Estamos aqui no Discord deles. O meu Discord é esse aqui. Tá? Copia o seu. Tá aqui embaixo. Consegue ver aí, né, pessoal? Então, colhe aqui, ó. Tá? Beleza. Aqui você vai colocar a sua... Seu wallet, né? A sua carteira. Perfeito? Salva. Tá. Aqui mais aqui. Tá. Aqui é seu link pra você chamar. Você pode chamar seus amigos aqui pra estar participando, tá? Vamos lá. Facebook. O que você tem que fazer aqui, ó? Pôr o seu link do seu profile. Então, você vem aqui no Facebook, ó. Copia o seu profile. Vem aqui, ó. Cola ele. Salva. Tá? O que você tem que fazer? Seguir a página deles. Clica no link. Pelo menos quem fez esse site sabe o que fazer. Que você clica e abre numa página nova. Eu fico doido quando você clica e abre na mesma página. Tá? Eu curti essa página. Beleza. Ah, legal. Tá. Agora você tem que curtir esse post. Confirma. Confirma. Ah, tá. Tem que clicar ali pra confirmar. Entendeu? Isso. Olha que legal. Então, eu curti esse post. Hum, que nossa. Que plataforma interessante essa, né, pessoal? Vamos lá. Curtir esse post. Ah. Ih, só pode dois posts por dia, tá? Então, beleza. Pessoal, Twitter. Siga o Twitter aqui. Vamos lá. Seguir. Seguindo. Aí você vem aqui. Tá. Ah, tem que colocar seu nome aqui, ó. Perfeito? O meu é... Denis Marcura. Vamos lá. Salvei. Ah, tá. Aí você... Só pode dois posts? Caramba. Em todas as redes sociais? Aí é pra chorar, não. Vou. Vou lá. Like de post. Ah, only dois posts. É, então, pessoal. Só dois posts ali. Vamos ver aqui. Se eu consigo fazer alguma coisa a mais aqui. Eu tenho que fazer. Eu tenho que seguir eles. Tá. Tô seguindo. Aí eu tenho que pegar o meu profile. Visual perfil, ó. Copio. Venho aqui. Colo. E salvo. Beleza. Go to the post. Tem que curtir o post. Certo? Tá. É... Regras. Tá. Tá. É pessoal É só dois posts por dia Tem que ser todo dia Tem que ficar postando aqui Eu já postei meus dois posts Já ganhei 80 tokens E amanhã eu volto Para postar mais Aqui ele está mostrando quanto eu ganhei Ganhei no Discord E ganhei por convidar 50 Então é isso aí pessoal Vamos lá, daqui a pouco tem mais um vídeo Um abraço, tchau, tchau Fala aí airdropeiro, mais um airdrop Top para vocês Esse é de outra exchange Que está lançando seu próprio token No mercado O nível de dificuldade dele é médio Tá? Na verdade É fácil, mas é trabalhoso Não é melzinho na chupeta Mas vamos lá fazer Porque esses são os que mais Pagam, os que mais dão trabalho São os que mais pagam Tudo é diretamente proporcional Quanto mais você trabalha Mais você ganha Quanto mais você trabalha Mais você tem sorte E vamos lá pessoal Agora eles estão fazendo Um airdrop especial Tá? Da exchange deles Eu estava dando uma olhada na exchange Uma change now Muito bonita exchange Você pode adquirir tokens Com cartão de crédito Tá? Vamos lá Aqui muito legal O site deles E aqui eles estão falando Como é que eles vão fazer Esse airdrop A trade now É uma exchange popular De serviços Que mais que ela está falando Ela está lançando o token NOW dela Vai ser o primeiro token Feito para a exchange Para a plataforma Instantaneamente Bom, vamos ver Vai servir para O rense interno Para o pagamento Em termos de serviços E para o pagamento De listagem De moedas E promoções Vai dar Benefícios exclusivos E super benefícios Para quem tiver esse token Cada token vale Dois centavos Vinte centavos De dólar O market cap deles É quarenta milhões De dólares Para você participar Desse airdrop Você tem que Fazer isso aqui Tá? Então você tem que Ter o Bitcoin Talk Não se esqueça Por favor Se você é Nilba No Bitcoin Talk Não vá fazer Cinco Seis Dez posts No dia De bounty Faça menos Abra outras contas Faça três posts De bounty Mas interaja No fórum Em português Do Bitcoin Talk Com os brasileiros Com os portugueses Perguntando E interagindo E aqui O fórum Não é só Para ficar postando bounty O fórum É para Se aprender Perfeito? Então vamos lá pessoal Eu vou pegar A réplica aqui Vou abrir Na página nova Aqui Numa outra Aba Vou colar Aqui já Para a gente Não esquecer Senão eu esqueço Que é tanta coisa Aqui nesse aqui Que é complicado Então vamos lá Para participar Você tem que fazer Uma prova De participação Proof é prova Nesta Neste tópico Perfeito? Hoje Qual que é o benefício Dos tokens Do blockchain? É que você pode provar Se a pessoa Está falando a verdade Isso mesmo Aquele seu amigo Que está falando Minero online Que eu já recebi Aqui 200 doge Manda ele mandar A carteira dele Do doge Que você consegue Com um block exploration Com um explorador De blocos Ver se realmente Ele foi pago Tá bom? Vamos lá Ganhe prêmios De 150 tokens São 30 dólares Aí ó Para fazer as seguintes Tarefas Participe do Telegram Bounty Vamos lá Participei já E agora? Siga-nos Twitter Faça um Twitter Usando as hashtags Então vamos lá Tenho que segui-los Perfeito? E tenho que Fazer um retweeter O que que é um retweeter? Retweeter é você Retwitar Bom É aqui ó Retweeter É aqui Você clica aqui É você Reencaminhar Um Twitter Melhor falando assim Para vocês Vamos lá Estou inspirado Hoje hein pessoal Tá aí O que mais? Siga O nosso Facebook Oficial Vamos segui-los Curta A página Compartilhe A última Notícia No Facebook Com as hashtags Tá bom Vamos fazer isso Tá pedindo né Então vou curtir aqui Vou ver Esse aqui é o último post Tá? Vou curtir aqui Vou compartilhar Vou compartilhar aqui Vou colocar aqui E vou publicar Perfeito? Tá ótimo Siga na Send Now No Reddit Vamos segui-los Pessoal Olha aqui Reddit Follow Tô com 243 Pessoal que tá me seguindo Que assiste todos os meus vídeos Sabe qual é o segredo Para se conseguir Bastante Karma No Reddit Isso mesmo Tá? Eu já ensinei Eu não vou falar de novo Assista meus vídeos Então vamos lá Inscreva-se no Medium Envie o Ether Links Nossa Senhora do Céu Vamos lá Medium Seguir do Medium Ele só pediu para seguir Né? Ó Tá? Agora tem que preencher Esse formulário Meu e-mail O Telegram Tá Meu e-mail Ah tá Eu tô participando desse aqui? Ou esse é novo? Vamos ver Não Eu tô participando É cheio de pegadinha Né? Tá Siga Twitter Post your profile Aqui eu vou clicar Eu vou abrir aqui Para pegar o profile Meu Profile é isso Tá pessoal Copiar aqui Porque eu já sabia Que ele ia pedir isso aqui Então ó Então eu venho aqui Copio Eu já postei com vocês Pessoal Presta atenção Nas aulas Aqui ó Siga na fanpage Já estou seguindo Agora eu vou ter que Copiar isso aqui Com certeza Né? Eu posto profile Rio Tá Tá E aqui É para postar o post Que eu fiz deles Há 5 minutos atrás Você que está correndo o vídeo Não tem como Tem que voltar e assistir Tá Profile aqui Do Reddit Meu aqui Vamos lá Aqui é o segredo Para se conseguir Bastante karma Pessoal Vocês viram aí Já mostrei Medium Tá Clica aqui Clica aqui Clica aqui Clica aqui Tá Your Refers Hum Tá bom Aqui eu tenho que Referir Alguém Tá certo Ah tá Aqui me referiu Aqui vocês vão colocar assim Ao Bitcoins Pessoal Por favor Tá bom Tem que ser Obrigatório Bitcoin Username Seu endereço Seu endereço De ether Pessoal Isso mesmo Olha Olha aqui Beleza Tá Então vou enviar Isso aqui Beleza E mais É Aqui ele tá falando O seguinte Que você pode ganhar Mais tokens Se você convidar Seus amigos Só que eles tem que Colocar o seu Telegram ID Lá Lembre-se Coloque Arroba Ao bitcoins Vamos lá Pessoal Agora faltou Isso aqui Username Dá uma olhadinha É o jeito que eles estão postando A gente Tenta seguir a manada Do jeito que tá fazendo Beleza É isso aí pessoal Daqui a pouco tem mais um pra vocês Um abraço Até mais Vamos lá Ardropeiros Mais um vídeo Esse eu já fiz Já uma campanha Um vídeo só Sobre eles E agora eu estou Lembrando vocês Que existem Mais tarefas Para se fazer lá Então Na descrição Do vídeo Tem o link Clique nele Por favor Vamos lá Aqui é o seguinte Estamos aqui com mais Ganho de 50 A 1.500 pontos Curta Comente E retwitter Esse twitter post Aqui Aí você clica aqui Ele vai abrir Isso aqui Então Já curti Já compartilhei Tá bom Estamos aqui Olha Ele tá pedindo Pra gente curtir E compartilhar Então eu vou falar Que eu já compartilhei Beleza Aí tem mais um monte De missão aqui Convide 10 pessoas Para o nosso grupo Do Telegram Pessoal Olha aqui Que interessante Vamos entrar no Telegram E vamos convidar Convidar 10 pessoas Perfeito Vamos lá Vamos abrir aqui Tá certo E eu vou convidar E eu vou convidar aqui 10 pessoas Para o grupo deles Então Como é que eu vou achar Essas 10 pessoas Aqui É uma boa pergunta Eu vou vir aqui No Airdrops Nossos Olha Tem vários grupos Aqui Entrem nesse grupo Aqui Que nos outros Eu vou deletar Perfeito Vou vir aqui E vou tentar copiar Aqui os usuários O Hermino Vou abrir aqui Vamos lá Um Vai dar trabalho Né É Vamos lá Dois Aqui Barrabás Três O Rodrigo Tigre Vamos lá Convidando vocês aí Galera Quem tá vendo o nome aí Dá um salve Na descrição do vídeo Fala aí Ô Daniel Beleza Obrigado pelo convite Vamos lá E convide seus amigos Também Faça a mesma coisa Aqui é só Bounty Hunter Que tem Tá Só não adianta Convidar o mesmo Né Porque eu já tô Convidando aqui O Hugo Vamos lá Caramba Aparei no Hugo Vamos no Marcos Vem aqui Marcos Três Seis Sete Vamos no próximo Carlos Matos Vamos aqui No Carlão Quem mais Quem mais Que eu vou convidar O Alan Vamos lá Alan Três Cinco Seis Sete Oito Nove E eu vou convidar Dez Três Seis Sete Oito Nove Dez Pronto Aí Convidados Então vamos voltar lá E agora eu vou ensinar Vocês a convidar As pessoas Vamos ver o grupo De novo Que eu já perdi Pra adicionar Pessoas Vamos ver aqui Como é que eu faço Eu clico aqui Tá Adicionar Aqui Aí É Tem que colocar Um por vez Vamos lá Aqui Vamos adicionar Ele Pronto Vamos adicionar Quem mais O Marcel Tá Quem mais Barrabás O Rogério O Tigre O Epifânio O Hugo O Marcos O Cacor Nem sei Nem lembro Quem que era Esse Cacor É o Carlos O Alano E agora Ah é O Alano É esse aqui E A Ibazatec Vou convidar Todos Pronto Beleza pessoal Então já fiz Essa missão Aqui Vamos lá Fazer mais Vamos ver Então tá Qual o meu Telegram Qual o meu User É Arroba Allbitcoins Beleza Vou ganhar 250 pontos E mais Que mais Faça um review Sobre a gente No Facebook Vamos lá Fazer um review Aqui Clica aqui Vamos pegar aqui Frases aqui Dos nossos amigos Vamos fazer um review Vamos pegar Da Gana Cone Olha só Que frase legal Beleza Vamos ver Se o Facebook Vou dar 5 5 Excelente Vou postar Essa frase Aqui Vamos Vamos lá Beleza Deu certo O que eu tenho Que fazer Meu Facebook Username Denis Nossa Esse meu username É horrível Denis Marcura .5 É cheio de ponto Pra lá Ponto pra cá Beleza E é isso aí Tem várias tarefas Aí Continue fazendo Tem um monte Dá pra ganhar um monte De vídeo De vídeo De pontos Pessoal É isso aí Daqui a pouco Eu faço outro vídeo Um abraço Até mais Fala aí Airdropeiro Esse é o último vídeo Tá certo O último não Na verdade É a última parte Eu editei todos Um vídeo só Vamos lá Fiz um questionário Pra vocês Aqui Que vocês Não precisam Preencher nada Nada é obrigatório Preenche Quem quiser Tá certo Avançar Primeiro airdrope Os links Aqui Bote E o link Do post Tem o vídeo No começo Desse vídeo Aqui Esse mesmo vídeo Tá explicando Como é que faz Esses airdrops Mesma coisa Aqui Terceiro airdrop Mesma coisa Agora Aqui eu preciso De vocês O que que acontece Eu estou Participando Da campanha Do Bounty Hive Então eu preciso Que você Entre no meu Vídeo aqui Do Youtube Curta ele Se possível E comente Algum comentário Construtivo Por favor Tipo assim Gostei muito Vou comprar Os tokens Excelente vídeo Parabéns Se você puder Me ajudar Eu sou grato A você E te ajudarei Também em tudo Que você precisar Vamos lá Próximo Esse é o quarto airdrop Só você clicar aqui Quinto airdrop Ah eu copiei duas vezes Aqui o link Mas eu vou arrumar Isso é só um É o mesmo link Aqui E agora aqui Eu preciso de você De novo Eu preciso dos upvotes Aqui Nesses três links Clique o botão direito Você clicar aqui Aí ele abre Olha que legal Ele abre Como deveria abrir Dê upvotes Aqui E aqui Está vendo Upvotes é isso aqui Quando você precisa Do votinho para cima Eu preciso de upvotes Vamos lá Aqui está ensinando como Próximo Não se esqueça das tarefas Aqui tem duas tarefas Para você fazer De airdrops e bounties Que a gente já faz Constantemente Perfeito Próximo Questionário Quem quiser responder Fico grato E outra Isso aqui vai ajudar A gente a melhorar O nosso serviço E melhorar os meus vídeos E tudo mais Você está gostando Do jeito que eu estou Fazendo os vídeos Assim Ou você prefere Do outro jeito Cada airdrop Um vídeo Então você escolhe aqui Sugestões Caso você tenha Alguma sugestão Por favor escreva aqui Tá bom Obrigado por assistir Meu vídeo Agradeço de coração E agora eu vou responder O pessoal aqui No Discord Olha um monte de gente Conversando comigo Vou responder Vou começar a ajudar O pessoal aqui Me desculpa pelo atraso Mas é que eu estava Fazendo esses vídeos aqui Até mais Obrigado